Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal. Dessa vez estou trazendo aqui outro vídeo de EA, tá? De robôs aí para vocês. Dessa vez aqui eu estou trazendo uma atualização, tá? De um robô muito famoso aí que rola pelos grupos aí, pela internet, chamado Budak, o BAT, tá? Já trouxe a versão anterior aqui para vocês, a 1.62, mas ele não se saiu tão bem no backtest. Mas como ele é um robô aí muito conhecido, eu resolvi trazer para vocês essa nova atualização, beleza? E aí a gente vai ver como o robô se sai. Bom, estou usando aqui uma amostra de 2018 até 22 do 12 e estou usando o fator de multiplicação nele de 1,5, tá? Eu não mexi em nada, em nenhuma das configurações que vem no robô, mas eu sei que tem como você tirar o fator de multiplicador, tá? Eu não vou tirar, eu vou deixar aqui exatamente do jeito que eu baixei, beleza? Então deixa eu explicar um pouquinho sobre o robô. Ele é um robô que mistura duas estratégias, tá? A estratégia de hedge, como vocês estão vendo aqui. Então ele está aberto numa compra e uma venda ao mesmo tempo, tá? E ele usa também um fator de grid, ou seja, se o preço vier a cair, ele vai ficar abrindo ordem de compra, beleza? E ele não fecha a ordem de venda, tá? Pelo que eu pude perceber, ele coloca um trading stop que vai abaixando conforme o preço vai caindo, tá? Até o momento que ele faz um pullback e aí fecha a ordem de venda, beleza? E também a de compra, né? Dependendo do tamanho do pullback, acaba fechando a ordem de compra devido ao fator aí de multiplicação, tá? Vou dar um play aqui e a gente vai entendendo melhor como é que isso funciona. Bom, então vocês estão vendo aqui, tá? Ele está comprado e vendido ao mesmo tempo. Vou avançar aqui um pouco o robô. Então vocês estão vendo que o preço começou a cair, tá? E aí o que ele fez? Ele fez uma compra aqui, tá? Com o fator de multiplicação. E como o preço fez esse pullback, ele acabou fechando as ordens de compra, beleza? Então, você vê que ele é um robô bem arisco, tá? Ele fecha rapidamente as ordens e já insere uma nova ordem comprada, beleza? Então o preço veio caindo. Não deu tempo de acionar o trading stop da venda, tá? Mas deu tempo de acionar o fator aí de multiplicação e acionar uma nova ordem de compra. E aí quando fez o pullback, fechou as ordens de compra que estavam em aberto e já abriu mais uma, beleza? Então vamos dar uma avançadinha aqui. Então o preço agora voltou a cair. E aí pronto, tá? O que a gente tem aqui é o nosso take profit da posição de compra, tá? O fator de multiplicação aqui entrando em ação e exatamente como a primeira situação, tá? Então vamos dar um avançar aqui. Então pronto, o preço tá caindo. Ele abre novamente uma ordem de compra, tá? Nosso take profit tá inserido aqui em cima, beleza? E aí agora ele consegue acionar o trading stop da posição vendida, tá? Que é essa primeira linha vermelha aqui que vocês estão vendo, beleza? Então vamos dar um avançar velocidade. Fechou as ordens de compra e já abriu de novo outra ordem de compra, tá? Fechou de novo e por aí vai. O robô ele vai seguindo dessa maneira, tá? Esse trading stop aqui acho que ele consegue reter muito do drawdown do robô, tá? Porque ele não fecha a ordem, né? Então se pegar uma tendência muito longa, essa ordem não vai ser fechada. Ela vai continuar aberta dando lucro aí, tá? O que eu acho que acaba reduzindo aí um pouco do drawdown. Então eu tô deixando ele rolando aqui pra vocês, mas vou pausar já já pra gente ir lá ver o backtest, pra ver como é que ele se sai, beleza? Então até já. Bom galera, voltamos aí então. Vocês estão vendo aqui a barra já completa, tá? O gráfico aqui é bem interessante, tá? Então ele deu 2.875 dólares aí mais ou menos de lucro. Lembrando que a gente começou com 10 mil, tá? Eu tentei fazer com 1.000 dólares e não rodou. Ele quebrou a conta aqui nesse momento, como vocês estão vendo, tá? Que é um momento de baixas aí mais expressivas no capital, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, tá? Com relação aqui ao relatório, tá? Então a gente tem aqui 2.875 dólares. Fator de lucro 1.26, não é o melhor fator de lucro aí que eu já vi pra robô. Tá, rebaixamento máximo 76%. É um rebaixamento ok, tá? Então é um robô que faz grid. É um robô que tem uma estratégia aí que se demonstra ser bem concreta, tá? Diferentemente lá da versão anterior que eu fiz o teste, esse robô aqui ele já melhorou muito. Já é um robô que pra mim é plausível você utilizar ele em algum momento. Seja pra teste, seja pra conta real. É um robô que melhorou bastante, tá? Pelo fato de ele ter ali o trading stop. Ele consegue segurar muito mais o drawdown, tá? Apesar dele ter sido um pouco alto, eu tenho certeza que seria mais alto se não tivesse o trading stop. E lembrando que aqui eu usei o fator de multiplicação, né? Que já vem com o robô ativo. Você pode desativar e fazer os testes aí por conta própria, tá? Bom, o robô tá aí na descrição pra vocês se quiserem baixar, se quiserem testar, tá? E pro vídeo de hoje é isso. Peço aí pra vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo se possível. Que me ajuda a trazer mais conteúdo aí pra vocês. Beleza? Então, pro vídeo de hoje é isso e até mais.